Os cobertores foram entregues na tarde desta sexta-feira em Pato Branco. Cada instituição veio receber a sua parte e são elas, a PMI de Coronel Vivida. Nós temos 220 crianças e adolescentes que são atendidas na PMI e 40% delas são grupo prioritário. É o qual a gente vai destinar esses cobertores a esse grupo prioritário, as famílias desse grupo prioritário. A outra instituição beneficiada, a Missão SOS Vida de Pato Branco. Muito importante, vem numa hora boa que a gente está entrando no frio, que com certeza vai fazer toda a diferença para a nossa entidade, para que o pessoal possa se esquentar bem. Então a nossa eterna gratidão a todos os parceiros, nosso muito obrigado e dizer que esse gesto com certeza vai salvar muitas vidas. O Lar de Idosos São Francisco de Assis também recebeu parte dos donativos. É uma ação muito bem-vinda, num momento propício, num momento em que inicia o frio. Com certeza esses cobertores virão trazer um pouco de calor, um calor aos 38 acolhidos no Lar dos Idosos. E a Secretaria de Assistência Social de Pato Branco. Essa ação muito, muito, muito importante aqui, né, do recebimento desses 100 cobertores, dessa parceria das entidades aqui da Cobertradição, a Atlas e a Martinelli, advogados, e continuamos durante toda essa semana. No sábado nós vamos ter mais um dia D e no dia 14 mais um dia D. Tamanha é a necessidade que a gente tem. Nós disponibilizamos um telefone de WhatsApp para que as pessoas possam ligar para a gente, mandar mensagem, para a gente ir buscar nas casas, para facilitar também a doação. Então nós temos o 3225 5544, que também é um WhatsApp disponível para as pessoas deixarem mensagem ou nos chamar ali para que a gente vá buscar. Agora nós vamos focar então em atender a sociedade. Nós temos aí um cadastro de quase 5 mil famílias em vulnerabilidade e o nosso foco de atendimento é esse. As doações estão chegando e a gente já tem atendido. Nós não estamos conseguindo segurar, né, por conta do frio e o momento que chegou. Então está chegando na Secretaria, nós já estamos destinando e fazendo as entregas. A ação faz parte da campanha Cobertores Solidários. Essa ação é, a princípio, uma ideia da Martinelli, idealizada pelo Instituto do Martinelli Advogados, e a cooperatização, assim como a Atlas, parceira nessa ação, nessa distribuição dos cobertores. O que o Martinelli Solidariedade é o braço social que a gente tem hoje do Martinelli Advogados, empresa na qual eu faço parte, e hoje o Martinelli conta com 19 unidades. Então, todo ano, já há mais ou menos uns 5 anos, nós identificamos algumas cidades que foram as cidades que mais nos abraçaram aqui do ponto de vista de atendimento e de ser parceiros e escolhemos para dar essa contrapartida do ponto de vista social. E esse ano a gente escolheu a cidade de Pato Branco já por ter sido abraçado por essa cidade, por muitas empresas, por nós gostarmos muito daqui, termos parceiros relevantes, como a própria Atlas e a cooperatização, para a gente poder fazer essa campanha dos cobertores. A gente tem esse, como não dever, mas assim, poder ajudar as instituições, poder ajudar a sociedade, eu acho que faz muito bem para nós. E a Atlas tem isso no seu DNA, desde o seu Cláudio, que sempre contribuiu com as entidades. Então, a gente procura fazer isso junto com os parceiros, neste caso aqui com a Martinelli e a cooperatização. Então, acho que faz todo sentido a gente estar ajudando o próximo.